...substituição no início do segundo tempo. Aí o Flamengo tentando com canteiros, meteu essa bola pro Everton! A bola foi muito forte, Alex cortou, deu o rebote, Alan Patrick ganhou, vai fazer! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Alan Patrick, camisa 27! Pro primeiro gol dele, com a camisa do Flamengo! Alan Patrick, olha só, a bola metida pelo canteiros, não deu ali pro Everton, mas o...